Vai fazer uma cirurgia de catarata e está com aquela dúvida cruel. Qual a diferença entre a lente intraocular nacional e a importada? No vídeo de hoje eu vou te responder. Vem comigo! Olá! Seja muito bem-vindo. Eu sou Cláudia Del Claro, sou oftalmologista, sou cirurgiã de catarata e criei esse canal especialmente para você. Para você que tem dúvidas sobre seus olhos, para você que enxergar bem é prioridade na vida. Pois é aqui que você terá as melhores respostas. Então se você ainda não é inscrito nesse canal, não perca tempo. Inscreva-se agora mesmo, clique no sininho para não perder mais nenhum vídeo novo. Dos três que você verá toda semana e venha aprender a cuidar melhor de seus olhos. Pois muito bem, vamos começar do começo. Vamos começar entendendo o que isso tem a ver. Lente intraocular. Pois lente intraocular é uma lente que é introduzida na cirurgia de catarata. Ou seja, para você relembrar, existe o cristalino que é a nossa lente natural do olho. O cristalino com a idade ele fica opaco, ele se transforma em catarata. E a cirurgia de catarata justamente é remover a lente embaçada do olho. Então eu vou remover essa lente e vou colocar algo no lugar. Como que eu removo? Tirando toda? Não, essa é a cirurgia antiga. Eu vou triturar a catarata em vários pedacinhos e depois eu vou colocar, sou obrigada a substituir por uma lente intraocular no local. Então essa lente ela vai ficar aqui para devolver a sua visão. Essa lente ela tem a função justamente de corrigir o grau da lente do olho. Então assim, imagine que um paciente antigamente quando tinha uma técnica que era chamada intracapsular, em que o paciente ele não tinha a substituição do cristalino por uma lente. Simplesmente a gente tirava o cristalino e a pessoa tinha que usar um óculos. Era aquele óculos fundão de garrafa de tipo 15, 16 graus de hipermetropia. Então você já viu que a lente intracular ela tem uma função fundamental. Eu posso, muitos pacientes têm essa dúvida, né? Ai, eu vou fazer a cirurgia de catarata, mas eu não quero pôr lente. Eu posso não pôr lente? Eu tenho essa opção? Não, você não tem essa escolha. Faz parte do procedimento cirurgia de catarata, retirar a catarata e colocar uma lente no local. Aí essa lente hoje existem diversos tipos. E aí muita gente fica perguntando, ai, a lente nacional, como que é a lente nacional? Ela é boa? Ela não é boa? Qual que é a diferença? Existe diferença da lente nacional? Que é a lente utilizada no SUS, nas grandes mutirões do SUS, nas cirurgias realizadas pelo SUS. Então, bora me dar aquele like que só você sabe me dar. Bora começar a compartilhar esse vídeo com seus amigos que também estão com catarata, que também estão com esses pensamentos, com essas dúvidas, pra que eles tenham acesso a essa informação maravilhosa que eu vou passar agora. Então, minha gente, vamos começar do começo. Vamos começar falando da grande evolução que houve nas lentes intraculares. Sim, porque eu vi uma grande evolução na cirurgia de catarata. Quando eu comecei a operar lá no ano 2000, a cirurgia de catarata era apenas com a lente monofocal. Ou seja, com a lente de um foco só. Hoje, essas lentes aqui são importadas. Eu trouxe os principais tipos de lentes, que são as lentes trifocais, que são as lentes de foco estendido, que são as lentes monofocais tóricas e que são as lentes monofocais, sem ser tóricas. Ou seja, essas lentes, o que varia nessas lentes é a complexidade da correção. Ou seja, a monofocal, ela corrige apenas um foco, ou hipermetropia ou miopia, o grau esférico. A lente tórica, ela corrige o grau esférico e o grau cilíndrico também, que é o astigmatismo. Então, ela vai corrigir o grau de hipermetropia, de miopia e o astigmatismo. Já as lentes de foco estendido, elas podem ser tóricas também. Então, elas podem corrigir o grau esférico e o cilíndrico. E elas corrigem o grau de longe e um grau de perto intermediário, um grau perto afastado, que a gente chama. Já as lentes trifocais, são as lentes mais completas e elas vão corrigir totalmente o grau. Elas vão corrigir o grau de longe, de perto, meia distância, corrige o grau esférico, corrige o astigmatismo. Tudo numa lente só é maravilhosa, é a lente mais usada hoje. Porque realmente, é aquela história que eu já falei pra você, os pacientes hoje procuram o oftalmologista pra tirar o óculos e não pra colocar. Então, muitos, a maioria dos pacientes que querem fazer, que precisam fazer a cirurgia de catarata, porque você sabe, a cirurgia de catarata não é uma questão de escolha, todo mundo vai precisar fazer, uma hora ou outra na sua vida. Então, a maioria dos pacientes que eu recebo, eles querem fazer com essa lente aqui, com a trifocal. Nem todos podem, mas isso é um outro assunto. Mas se a pessoa pode, ela quer fazer essa, porque ela quer ficar independente dos óculos. Então, aí eu já comecei a te explicar uma das maiores diferenças entre a lente nacional e as lentes importadas. As lentes nacionais, elas são monofocais. Elas são lentes de um foco só. Então, elas podem corrigir o grau esférico ali da pessoa, a miopia ou a hipermetropia. Mas se você tem um astigmatismo, ela já não corrigiria. Então, a maioria dos pacientes que usa a lente monofocal, ela corrige os dois olhos para longe e aí você acaba tendo que completar a correção do astigmatismo, se necessário, e o do grau intermediário e perto, com os óculos multifocais. Essa, então, é uma grande diferença entre a lente nacional e a lente importada. A lente importada, ela consegue te dar mais possibilidades de correção do grau. Uma outra questão é a qualidade da visão. Uma outra questão é a qualidade da visão. Ou seja, as lentes importadas, elas têm alta definição da imagem. E a lente nacional, não. É uma visão normal. O que eu posso te dizer? Como que você pode comparar isso? Eu dou um exemplo da televisão. Hoje, nós temos a televisão HD, tela plana. Antigamente, nós tínhamos uma televisão de tuba, aquela TV zona quadrada. E você sabe como que era a diferença de imagem entre uma e outra. Você vai enxergar com uma e outra? Vai enxergar. Porém, com a lente importada, você terá mais definição da imagem. Então, você virá com mais definição. É a alta definição e a outra é uma definição normal. Aí, agora você está cheia de dúvidas. Ai, doutora, mas entenda a minha situação. Eu não tenho condições. Eu quero fazer pelo SUS. Eu preciso fazer pelo SUS. Eu não tenho como pagar uma lente. Eu não tenho como pagar uma cirurgia. Então, eu preciso fazer pela lente do SUS. E vou fazer a cirurgia pelo SUS. Eu posso fazer. A catarata é a maior causa de cegueira do nosso meio. Ela vai prejudicando a visão com certeza. E vai fechando e vai fechando cada vez mais até ficar na escuridão. Assim como a gente vê mais de 20 milhões de pessoas cegas no mundo. Porque não conseguem acesso à cirurgia. Então, o mais importante é, lógico, você ter muita confiança no seu médico. Fazer num lugar bom. Mas, se for o caso de colocar uma lente nacional por falta de possibilidades financeiras. Você pode, sim, colocar sem medo. Porque, justamente, essa lente não vai fazer mal para o teu olho. Alguns pacientes pensam. Ai, doutora, eu vou fazer essa lente. Vai danificar o meu olho. Vai dar rejeição. Vai dar alergia. Eu vou sentir um incômodo com essa lente. De forma nenhuma. A lente é uma lente boa. Entretanto, a outra tem mais tecnologia envolvida. E a pessoa que acaba fazendo com a outra tem mais benefícios. Mas, se for o seu caso, pode fazer, sim, com tranquilidade. Uma coisa importante você lembrar é a seguinte. Essa lente, muito provavelmente, nunca mais será trocada. Existe até uma possibilidade da gente trocar a lente no futuro. Mas, ela é pesada muito. O risco, o benefício dessa cirurgia. Porque é uma cirurgia bem mais arriscada. Então, na grande maioria das vezes, nós não indicamos essa troca. A não ser que seja algo muito grave que possa ter acontecido. Nós não vamos indicar essa troca. Então, você vai ter que ficar com essa lente, sim. Então, por isso que é maravilhoso que você está aqui me assistindo até o final desse vídeo. Para realmente entender e tomar a melhor decisão. Tome a melhor decisão agora. Para não se arrepender depois. Porque essa lente, provavelmente, não poderá ser trocada no futuro. E aí? Agora, eu quero saber de você. Ficou com mais alguma dúvida sobre esse assunto? Se sim, por favor, deixe aqui nos comentários. Você sabe, eu adoro interagir com você. E ó, bora compartilhar esse vídeo com seus amigos. Beijos. Tchau, tchau.